Música Comprador de imóvel com problemas tem até 10 anos para ajuizar a ação de indenização. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. O caso foi analisado pela terceira turma do STJ. Os ministros tiveram uma interpretação diferente daquela que havia sido aplicada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Para o TJ Estadual, o comprador do imóvel perdeu os prazos de todos os pedidos que fez a Justiça. Já para o STJ, nem todos os direitos exigidos pelo proprietário estavam prescritos. O comprador adquiriu um apartamento duplex na planta. Ao receber o imóvel, viu que não tinha elevador nem piscina como o combinado. Ele também apontou falhas no piso e na escada interna. Por isso, pediu a reparação de danos morais e materiais e a conclusão correta da obra. O problema é que a ação só foi ajuizada sete anos depois da entrega do imóvel. A relatora no STJ, a ministra Nancy Andrigui, manteve o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo de que não é mais possível concluir a obra e não dá mais tempo de pedir indenização por causa das falhas de difícil identificação. Mas em relação aos problemas aparentes do imóvel, segundo a ministra, não houve prescrição porque o prazo nesse caso é de dez anos. Este advogado explica que a interpretação dos prazos previstos em lei gera controvérsias até mesmo entre magistrados e que o mais seguro é entrar na justiça em no máximo 90 dias, juntando documentos e as propagandas do imóvel comprado na planta. Essas imagens são as que levam o consumidor a comprar o imóvel. Então quando ele está pagando o preço, ele não está pagando o que está escrito no contrato, ele está pagando o que foi prometido para ele na publicidade. Então como a publicidade no Código de Defesa do Consumidor vincula o fornecedor e o obriga no contrato que vier a ser celebrado, é importante guardar o contrato e objetivamente o que lhe foi passado como promessa do que vai constar no imóvel a ser vendido. Legenda por Sônia Ruberti